Bom dia, boa tarde e boa noite E tem de pedir tempo e momento Onde é que banho os companheiros não acompanhando Nós estamos em papo e ordem Que é uma bingo já Que é uma bingo já Cossi, olha como recebi visita Muita nega sim, devo viciar Para ver a gente se larga a mão na moça É na moça, telemóvel, moça, perfuma, até plasma Que é uma bingo já Por um problema sim, eu como a pura vai resolver Sem vizinho, sem demais Batalha que curto Na recham outro mal na internet Mas a partir de nós É Tengo Caba Orden tem que tem Falor em tem que tem Orden tem que tem E tem que tem Falor em tem que tem E tem que tem A nós, que tem que organizar a nossa sociedade Para não organizar a nossa sociedade Orden tem que tem Que é uma bingo já Não paga o peso naquilo Que é uma bingo já Orden tem que tem Bom, se eu morrer em tenja, não vai, basta a vontade, mas qualquer coisa não apoio a ordem. Tchau, tchau. Obrigado.